Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Mad Games Icon 2 aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, hoje, hoje é o dia de super lançamento do Before Europa, tá? Wacky, o que é isso? Nós estamos nos especializando agora em jogos de estratégia, então nós estamos lançando o Europa Universales, tá? Mas pra chegar nesse ponto, agora que eu percebi que eu tô sem óculos, galera, deixa eu voltar aqui porque o negócio tá feio. Mas pra chegar nesse ponto, nós estamos testando algumas configurações do jogo, tá? Então nós completamos, acabamos de completar o Before Europa, ele tá com um hype bem interessante, tanto que nossa equipe de marketing aqui, cadê ela? Cadê nossa equipe de marketing? Tá aqui, eu perdi, socorro. Ahn, where is the... Cadê? Aqui, beleza. Já nem está fazendo mais, porque ela tá com um hype acima de 70 o jogo, tá bom? Então é hora de lançar. Vai ser sucesso? Vai, galera, vai. Mas vamos ver a nota que nós vamos receber. Olha a quantidade de pontuação que o jogo recebeu. Muita coisa, né, galera? Vai ser distribuição própria, por favor. Vamos com o preço salgado aqui. Vamos com o preço salgado. Vamos vender caro. Vamos tentar lucrar bastante. Vai dar certo? Não sei. Não sei. Mas vamos com o preço salgado aqui. Então, a versão Standard, ela só vem com o manual normal. A versão... Eu sempre clico no lugar, né? Quer saber? A versão Standard vai com o manual colorido. Pelo menos o manualzinho colorido vai, tá? A versão Deluxe vai com vários itens aqui, inclusive o mapinha. A versão de colecionador vai com tudo, inclusive a coleção de figurinhas, tá bom? É isso. Vamos lançar em... Vamos lançar em três semanas que eu preciso... Na verdade, não. Na verdade, não. Eu posso lançar antes. Porque eu tenho várias coisas pra produzir eles agora. Então, ganhei mais um aqui em diversos pontos, inclusive Economia World War, tá? Estratégia também nós ganhamos mais um ponto ali. Estamos especializando nesse ponto. Vamos ver aqui. Ok. Maravilhoso. Qual nota, galera? O que vocês acham que vai sair? Vai ser pra cima de 90? Pra cima de 92? Será que a gente bate o recorde e chega em 95, 96? Será? Let's go. Vamos ver. 16 anos. E... E... Oh, crap! 94! Não! 94 ainda não é o recorde, tá? Mas beleza. Beleza. Mas beleza, galera. 94. Vamos ver o que a galera tá falando aqui no... No geral. Esse jogo é um verdadeiro trabalho... Uma verdadeira obra de arte que todo mundo vai gostar, tá bom? Infelizmente... Lançou como um hit. Vamos ver se vai dar certo. Provavelmente o jogo do ano, né? Com 94. Tá tranquilo? Tá beleza? Tá sossegado? Tá de boa? Vamos lançar aqui um updatezinho pro jogo anterior, tá? Lançar um free update aqui pro... Before Walker... Before Walker... Before Walker... Walker... What? Before Victoria, tá? O coração da escuridão. Let's go. Lança aí o update, por favor. E mais do que importante, nós vamos criar um game report. Do quê? Do Before Europa pra ver se nós batemos todas as métricas que nós precisávamos, tá? Tranquilo. Tá de boa. Esse cara aqui... Eu preciso de mais duas pessoas aqui na parte de visual, né? Essa parte aqui é a parte visual, não é? Vamos ver se a gente acha alguém aqui pra visual, gráfico. Graphic design. Tem um cara muito bom, inclusive. Esse cara aqui é maravilhoso. Vamos pra cá, então. Beleza. Tem mais algum? Não tem. Então, de boa. A parte de desenvolvimento, eu acho que eu não preciso de mais ninguém. A parte de suporte seria... A parte de marketing seria interessante arrumar mais um, tá? Na verdade, isso aqui é game testing. Vamos ver se eu tenho mais alguém pra game testing aqui enquanto isso. Game testing. Tem um cara aqui... Não é tão legal. Você. Perfeito. Venha pra cá. Beleza. 6 de 6. Isso aqui tem que ser mais rápido. Talvez eu precise de salas mais... Mais... Maiores ainda. E vamos programar a produção dos jogos aqui. Vamos no Before Europa. Vou lançar aqui 50 mil. 50 mil de você. 5 mil de você. E 2.500 de você. Perfeito. Produzem. Mesma coisa pra você. Vamos produzir. O outro tem bastante, né? Tem uns itens ali. Vamos produzir você aqui. E você também nós vamos produzir. Tá bom? Beleza. Tá todo mundo produzindo Before Europa. Beleza. Ok. Só vai então. Vamos soltar aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se vai ser sucesso. Vem na hora maravilhosa. Assim, muito linda. Muito linda. Vamos ver. O Hype tá em 80. Vamos ver se vai subir. Aliás, o Hype tava em 50. Beleza. Ganhamos uma grana ali de licenciamento. Não. Sei lá no que que tava o Hype. Ou estava em alguma coisa. Vamos ter a vista. Beleza. Vamos lançar o update. Vamos ver aqui as semanas pra lançar a meta. Capcom. Ó, os caras ganhando bastante dinheiro aqui. 1 milhão e 600. Ganhando 161 mil com a nossa licença de engine. Perfeito. Falando nisso. Deixa eu ver aqui. Vendeu o estoque do rumo 1 milhão. Vende aí. Uou, 262 mil. Uau. Bastante, né? Renda em dólar. Vende aí também. Coração da escuridão. Vamos vender o estoque de Victoria. Tem bastante coisa aqui. 250 mil. Beleza. Isso aqui eu mantenho. Tranquilo. Vamos ver se a gente continua vendendo aqui. Cara, eu nem vi quantos nós vendemos. Nem vi. Crap. Before Europa tem várias cópias ainda. Tá de boa. Deixa eu vender. Foi tão maravilhoso quanto eu esperava. Não, galera. Mas tá bom. Primeiro update saiu. Vamos fazer outro update no Before Europa. Marca tudo aí. Só vai. Beleza. E o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou lançar também. Vou aproveitar. Eu vou fazer primeiro os updates das engines. Aqui skills. Beleza. Tá de boa. Aliás, cancela isso aqui. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que saiu. Saiu. Engine Feature. Evolui aí, por favor. Bem importante que isso aqui seja evoluído. Que a gente faça o update da nossa engine. Nós estamos vendendo várias engines, hein? Várias licenças. Tá. O Before Europa realmente vai sair ali. Pandas também desenvolveu mais alguma coisa ali. Tá tranquilo. Então... Ah... Ah, que skills plus. Ok. O que que tá rolando aqui? Tá de boa, né? Tá de boa. Isso aqui ainda não tá dando grana pra gente. Deixa eu ver quanto... Como é que tá aqui. Ainda tenho bastante. Bastante itens deles. Tá de boa. Tá tranquilo. Não precisa me preocupar. Dynamic. Mais um desenvolvedor lenda. Eu tenho espaço no desenvolvimento? Tem. Vamos ver aqui, galera. Mais um desenvolvedor lenda. Vamos ver. Game design. Ah... Ué. Ué. Programador? Os caras aqui. Tem programação em hardware e engineering. Né, não. Né, não. Deixa eu quieto aí. Before Europa tá saindo ali. Lock skills plus. Perfeito. Saiu. Tranquilo. O que que eu vou fazer? Vamos fazer mais um update. Ah... Aliás, nem preciso. Dá uma segurada aí. Vamos esperar isso que sair. A gente vai fazer o upgrade das nossas engines. Enquanto isso, galera. Você deveria estar... Não, não deveria nada. Você deveria estar... Foi um shopping. Eu já posso? Eu já tenho acesso? Não tenho, né? Que pena. Começa a campanha, então. Faz a game convention. Perfeito. Ah... Eu acho que saiu... O nosso relatório. Vamos dar uma olhada agora no nosso relatório, galera. Próprios jogos. Relatórios. E vamos no... Cadê? Before Europa. Beleza. Ele é 94, né? 94 é o nosso máximo. 94 é o nosso máximo. Com cowboys no espaço. Não, 95 é o nosso máximo. Com rumo ao milhão. Tá? 95 é o nosso máximo. 94 com Europa. Vamos ver. Agora a gente acertou tudo, hein? Acertamos tudo. Tá tudo ticado ali. Então não tem como ser melhor do que isso, tá? Nossas configurações estão perfeitas pra jogos de estratégia. Isso é maravilhoso. Então, beleza. Deixa aí. Deixa desse jeito. Vamos continuar fazendo os jogos de estratégia. Com certeza. Mas eu realmente preciso aumentar nossa equipe de áudio, vídeo, etc. Inclusive, você é de áudio, né? Deixa eu olhar aqui se não tem mais ninguém aqui pra áudio. Music and Sound. Tem um cara aqui com 34. Vem pra cá, então. Beleza. What? Na verdade, isso não daria certo, né? Oh, crap. Mandei mal. Esse cara aqui tem quanto? 37. Sorry, mas eu vou ter que demitir. Sorry. Completamente inesperado. Eu olhei errado. Eu olhei o cara de vídeo aqui e achei que era áudio. Então, vamos... De vídeo não, perdão, galera. De gráfico. Graphic Design. Beleza. Não tem nada. Galera treinando. Cadê? Tá surtindo efeito? Vamos ver. Hum... Não. Tá bem. O treinamento aqui é ruim, né? Na verdade, é. Esse treinamento aqui não serve pra nada. Vamos esperar isso aqui terminar. E assim que der certo, nós vamos lançar mais. O Before Victoria pode sair do mercado. Vamos tirar ele. Pode sair do mercado. Before Victoria. Sorry. Tchau. Tamo junto. Deu 4 milhões. 4 milhões e meio com uma DLC. Tá ótimo, né? A gente tá vendendo mais ainda o Before Europa. Que é maravilhoso. Vamos ver aqui. Ali, boa. Mas produz mais um pouco aí. Só por garantia. Você também produz mais um pouco aí, vai. Só por garantia. E é isso. E aí? Ainda não? Perfeito. Alguém licenciou. O que que saiu aqui? Nada. Gameplay Features. Pesquisa tudo aí. Pronto. Vai. Enquanto isso, vamos fazer os Updates. Updates. Não do jogo. Mas sim das Engines. Vamos fazer aqui. Update. Update. A gente. O AK Skill Plus. Faz tudo aí. Continua o Personal Computer. Eu acho que vale a pena. O que eu queria, na verdade, era aqui. Aqui. Ativa tudo. Perfeito. Só vai. Vamos cobrar aqui. Vamos cobrar por ela. Perfeito. Só vai. Tranquilo. Eu acho que cobrar por ela e ter uma porcentagem. Eu acho que a porcentagem de dinheiro é mais dinheiro do que de fato cobrar pela Engine. Isso é verdade. Tem várias cópias ali. Faz a Engine de habilidades ali. Depois nós vamos fazer a Engine também de estratégia. Ah, tá demorando. Aqui é o Skills Plus. Ok. Tá demorando um pouco, né? Demorando um pouco. Vamos ver se é mais um cara de Graphic and Design. Vamos contratar ele. Pronto. Ah, tem mais alguém pra Game Design? Tem. Vamos esperar os Lendas aparecerem. Eu só tenho dois espaços. Vamos colocar só a Lenda ali. Ok. Já estamos lucrando dois milhões ali. Tá de boa. Vamos, vamos, vamos. Uau. Demorando infinito. Ele ainda tem outro Engine. Não, eu não quero isso. Eu quero Engine. Engine, update. De estratégia, beleza. Tirar isso aqui. Não preciso. Ativa tudo aí. Ativa. Boa. E cobra cinco mil aí. E é isso. Só vai. Uma coisa que é importante dar uma olhada. Se não me engano. Tinha surgido... O que é isso? Budget Games. O que isso quer dizer? O que é isso? Publisher Budget Games. Ah, eu posso republicar. Posso republicar. Hum. Bem interessante. Eu poderia republicar ou arrumar um milhão aqui. Ou com o boys no espaço. Seria interessante. Mas eu não sei exatamente para que serve. A gente pode testar isso aqui depois. Não entendi, na verdade. Game Bundle é para mexer no bundle do... What? Eu posso fazer um bundle gigantesco de jogos e cobrar por isso? Só usar jogos que foram lançados como Budget Edition. Vamos fazer isso? Eu quero testar isso aqui, galera. Vamos lá. Interessante. Budget Game. Vamos lançar aqui o Tetris rumo ao milhão. O clássico. Silver. Top Choice. Platino. Clássico, vai. Clássico. Lança aí. Vou colocar um valor aqui um pouquinho maior, né? 10 dólares é o máximo. É isso? 10 dólares é o máximo. Não posso selecionar conteúdo. Vamos fazer em duas semanas. Beleza. Você. Cancela esse marketing aí. E faz o marketing do... Será que eu consigo fazer o marketing do outro negócio? Consigo. Ele já está com o marketing lá em cima. Ele já está em 86. Continua com o Before Europa, então. Pronto. Continue aí. E aqui nós vamos produzir alguns. Algumas unidades. Faz 50 mil aí. Vamos fazer... Será que vende 100 mil? Interessante, né? Gostei disso. Faz... 50 mil aí também. Eu posso lançar outra? Ah, eu tenho que remover do mercado. Tá, entendi. Entendi, entendi. Então, vamos lançar outra também. Vamos lançar dois juntos. Vamos relançar outro Budget Game. Vamos relançar aqui o Tetris Cowboys no espaço. Versão clássica também. Perfeito. Lança aí. Vamos cobrar o máximo. Perfeito. Duas semanas. Tá tranquilo. E a gente faz... 50 mil cópias dele também. Cowboys no espaço. 50 mil cópias. Beleza. Só vai. Não sei, galera. Achei interessante. Depois dá pra fazer um bundle. Tipo um Rambam Bundle, entendeu? Bem legal, na real. Melhores gráficos Before Europa. Melhores sons Before Europa. O desenvolvedor do ano foi a Cupcons. What? Não fomos nós? Nem conto, galera. Nem conto. Fala sério. Nem conto. Nem vou tirar a print. Nem vai virar a capa. Isso aqui já foi. Procura outros gêneros aí. Termina o gênero de simulação. E lá vamos nós. Beleza. Deixa isso aqui terminar. What? Cowboys no espaço. Eu não tive quantidade suficiente. Wow. Vendeu muitas unidades. Vendeu muitas unidades. 100 mil. 100 mil. Faz aí. Senão a gente não vai segurar, não. Olha. A gente não tá conseguindo segurar a produção. Uau. A gente não tá conseguindo segurar, galera. É só dinheiro, só lucro aqui gigantesco. Uau. Tá. Terminou a engenharia de estratégia. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou lançar agora uma sequência. Aliás, não. Vamos fazer primeiro o update, né, galera. Os updates. Update gratuito do Before Europa. Faz aí, por favor. Depois a gente lança a sequência do Tetris, tá? Porque nós precisamos lançar a sequência do Tetris. O Cowboys no espaço ali tá faltando. Cara, a gente não tá conseguindo. A gente não tá conseguindo. Manter a quantidade de... Uau. Isso aqui também. O Before Europa também tá ruim. Pera aí. Mais 20, hein? Olha isso. Mais 30, vai. E aqui 15. Pronto. Só vai. E você faz... O outro ali eu fiz quem? O Tetris derrubou um milhão. Então o Cowboys no espaço faz 200 mil. Pronto. Uau, galera. A gente não tá conseguindo segurar a quantidade de vendas. Muita grana. Muita grana. Simplesmente impossível segurar a quantidade de vendas aí. Vamos fazer o Before Europa. Vamos lançar uma DLC dele primeiro? Seria legal, né? Vamos lançar a DLC do Before Europa primeiro. Então vai. Beleza. Alguém licenciou ali e fez um jogo que fez sucesso. Nós ganhamos 300 mil com ele. Vamos com o update. Update pago do Before Europa. Nós vamos lançar aqui a economia das nações. Pronto. Before Europa, economia das nações. Não. Melhor. Arte da guerra. Muito bom. A standalone, né, adon? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Me fala. Normal adons requer um jogo... Standalone não requer um jogo. Interessante. Adon mesmo. Perfeito. Vamos lá. Passou. Isso aqui tá tranquilo. Não vou mexer em nada. Habilita tudo, hein? Tem outra coisa de proteção? Tem. Vamos colocar uma coisa nova, então. Vamos colocar um novo de proteção da 95. Perfeito. Aqui habilita tudo. Habilitou. Só vai. Pronto. Desenvolve aí. Você tira os bugs disso aqui e só vai. Novo trend. Trendsetter. Tá? Estratégia. World Wars. É a gente que manda no negócio, galera. Agora sim. Agora isso aqui vale uma print, né? Beleza. 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 Tranquilo. Salvão. Então, a nova trend é de World Wars. O negócio tá dando certo. O negócio tá indo bem. Vamos olhar aqui os produtos. Cara, a gente não tá conseguindo segurar. 200 mil. Beleza. Faz 200 mil aí. A gente não tá conseguindo segurar. Qual que eu fiz? Arrumou um milhão. Aqui. Arrumou um milhão. Cowboys no espaço. Faz 200 mil aí. Beleza. Não. Eu não quero mexer em você. Você tem várias unidades aqui, eu acho. Before Europa, não preciso mexer mais, não. Tá de boa. Vamos desenvolver o negócio ali. As coisas estão indo mais do que melhor. Não, você fica aí, cara. Fica aí em você sem querer. Mais gêneros, talvez. Vamos fazer um roleplay. Quem sabe alguns jogos de RPG também dá, né? Também é uma boa. O Before Europa, apesar dele ter sido lançado bem, tá com hype alto e tudo mais, eu achei que nós iríamos fazer mais grana com ele. Eu achei que nós iríamos fazer mais grana com ele. De verdade. O Cowboys no espaço já tá caindo também. O hype já tá lá embaixo. Ó a plataforma, ok. Como é que tá a produção aqui? Vamos fazer mais 200 mil desse aqui. Faz aí. Faz aí pra gente continuar vendendo. O rumo ao milhão tá vendendo infinito, né? A galera realmente curtiu. Aqui, skills ali, tranquilo. Os caras aqui. Salvamos. Deixa eu ver os outros. Tá de boa. Tá de boa. Beleza, 71 mil. Termina o negócio. Qual a dificuldade? Ok. Terminado. Vamos terminar o desenvolvimento. Publicação própria. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Vamos lançar de 30 aqui. Ok. Só vai daqui duas semanas. Ganhamos mais pontinhos nas coisas aqui. Beleza. Será que a gente chega a 95? Vou ficar feliz se a gente chegar a 95. 95. Beleza, ok. É uma DLC que vale a pena. Foi o que ele falou ali. Vamos produzir aqui. Um Before War. Arte da guerra. Vamos produzir aqui 30 mil unidades. E aqui 15 mil. Beleza. Produz aí. E deixa eu olhar os outros. Por garantia. Tá de boa, eu acho. Cobóis no espaço talvez eu pudesse fazer um pouquinho mais. Mais 50 mil unidades do Cobóis no espaço aí. Faz 50 mil unidades. Pronto. Você solta um update gratuito do Europa. Ok. Faz o update pra gente começar a trabalhar nos jogos. A gente pode lançar o Victoria agora, galera. Victoria de verdade, tá? Por quê? Porque nós temos todas as configurações. E porque World War tá em trend. Lembrando que a gente ia mudar o tipo, né? Do Victoria. Eles iam nos mudar. Então ele não vai ser uma sequência. Vai ser um lançamento novo mesmo. Saiu uma nova gameplay feature aqui. Vamos fazer. E vai ser um dos nossos primeiros jogos a ar, né? O que é bem legal. Vai ser bem interessante aqui. Dá uma brincada. Vamos ver. Oh, caramba. Eu sabia que ia faltar. Falta tudo aqui. Faz... Faz 100 mil, hein? Beleza. O que mais? Tratos rumo ao milhão. Faz 100 mil, hein? Beleza. Não. Tô fazendo o mesmo. Cancela. Não é rumo ao milhão, não. O outro. Não faz o espaço. 100 mil. Falta mais algum. Os outros tudo tem. Menos before Europa. Faz 50 mil aqui. Pronto. Manter ele ali nas vendas. Olha a quantidade de dinheiro que a gente está fazendo. Uau. Beleza. Perfeito. Lançamos o update. Vamos lançar um update gratuito aqui também. Da nossa nova DLC. Só vai. Tá. Uou. Vamos. Vamos pra tudo aqui. Leciona o before Europa. Befororó a parte da guerra. E o rumo ao milhão, talvez. Ou coboys no espaço. São coboys no espaço. Só vamos. Pronto. Hype lá em cima. Hype, hype, hype. É isso. O rumo ao milhão está com 69. Os outros estão com 90, etc. Nós estamos indo bem. A arte da guerra aqui está abaixo também. Pera aí. Cancela isso aqui. Faz uma propaganda de marketing aqui. Pra arte da guerra. Cadê? A arte da guerra. Melhor propaganda possível. Só vai. Faz aí. Como é que está aqui? Eu termino a convenção. Responde a galera. Responde a galera aí. Tem muita coisa pra gente fazer. Um milhão recebeu o disco de ouro. Yes. Uou, uou, uou. Pera, pera, pera. Acabou. Já. Pera aí. Um milhão. Faz 200 mil aqui. A gente está vendendo muitas unidades. Muitas unidades. Tem insano isso aqui. Faz 200 mil também. E isso aqui. Deixa eu ver os outros. Os outros ainda tem um pouquinho. Faz do Cowboys no Espaço. Faz mais 50 mil aqui. Pronto. Cowboys no Espaço eu acho que ele já vai perder. Já vai sumir aqui. Uau. Quantidade de itens que nós estamos vendendo. Está insano, galera. Ainda bem que eu fiz três distribuidoras. Então a arte da guerra está terminando o update. Deixa o update terminar. Está de boa. Deixa eu ver como é que está aqui. 33, 258 mil unidades. Cowboys no Espaço tem 44 mil. Fora Europa. Fora Europa realmente está caindo a quantidade de venda. Não tem muito o que fazer. Ok. Perfeito. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Estou fazendo muito dinheiro, né? Fala a verdade. Estou fazendo dinheiro insano aqui, certo? Insano, né? O que eu vou fazer, galera? No próximo episódio, nós vamos lançar o Victoria. E vai ser o Victoria de Verdade. Vai ser o que vai ficar. Vai ser o que vai virar Victoria 2, Victoria 3. Sim, lançaremos o Victoria 3. Bem como também nós podemos fazer o Hearts of Iron. E o Hearts of Iron, com certeza, ele tem que ser estratégia e jogo de guerra. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da série. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você acha que nós deveríamos trabalhar aqui. Vai ser magnífico. Deixa aqui também nos comentários que eu vou conseguir ler vocês. Tudo bem? Aquele abraço do Aka. Muito obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.